Aqui, inicialmente, vamos entender os casos em que exige licitação para alienação de bens. Quais são os casos? Você já sabe. Quando se tratar de bens imóveis para administração direta, autárquica e fundacional, exige-se. Você já aprendeu, dependendo da ordem que você está estudando, quando se trata de bens públicos. Os bens públicos, que estão lá no artigo 98 do Código Civil, a gente sabe que os bens públicos são diferenciados. E eles têm um tratamento diferenciado, principalmente quando se trata de uma possível alienação. Então, a primeira coisa, se aquele imóvel vai ser alienado, quando se tratar de bens imóveis, o que eu tenho que ter? Primeiro, uma autorização legislativa. Eu tenho que ter uma lei autorizando que aquele bem seja alienado. Beleza? Outra, existência de interesse público devidamente justificado. Perfeito? Eu tenho que ter um interesse público que justifique aquela alienação. Depois, eu tenho que ter uma avaliação prévia. Ou seja, tem que ser avaliado previamente pela administração pública. Aquele bem ali, tem que ter o valor, tudo. A licitação na modalidade de concorrência. Ou seja, se eu vou alienar aquele bem, via de regra, modalidade de concorrência. Lógico, como você aprendeu nas aulas passadas, a não ser que seja bem resultante de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Está bom? Aqui, modalidade de concorrência. Admitindo-se para o leilão, nos casos previstos no artigo 19, bens oriundos de dação em pagamento ou procedimentos judiciais. Perfeito? Vamos lá. Para as empresas públicas e sociedades de economia mista, não se exige, aqui, autorização legislativa. Tratando-se de bens móveis para todas as entidades da administração, exige-se. Ou seja, de todos os bens da administração pública. De todas as entidades, agora eu falo de bens móveis. Eu estava falando de bens imóveis. Bens móveis. Existência de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação. Nesse caso, a lei não especifica a modalidade. A doutrina ensina que a modalidade decorre dos valores previstos, lá no artigo 23, que a gente aprendeu na aula passada, para o convite para a tomada de preço e concorrência. Ademais, é possível utilizar o leilão para móveis cuja a avaliação não ultrapasse o valor de 650 mil. Porque se for ultrapassar esse valor de 650 mil, obrigatoriamente eu vou ter que utilizar a modalidade concorrência. Perfeito? Foi? Então vamos lá. Parabéns imóveis. Parabéns imóveis da administração direta, autárquica e fundacional. Eu tenho que ter autorização legislativa, existência de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação na modalidade concorrência, a não ser que seja a hipótese do artigo 19, que eu posso fazer através de leilão, quando se tratar de dação em pagamento ou procedimentos judiciais, oriando de procedimentos judiciais. Para empresas públicas e sociedade de economia mista, não se exige autorização legislativa. E tratando-se de bens móveis, móveis, seja de quem for, de qualquer um integrante da administração pública, tem que ter existência de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia e licitação. Perfeito? Olha só, o artigo 19 lá da lei de licitações, ele dispõe que os bens imóveis da administração pública, cuja haja derivado de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observada as seguintes regras. Uma, avaliação dos bens alienáveis. Dois, comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. Três, a adoção de procedimento licitatório sobre a modalidade concorrência ou leilão. Concorrência ou leilão. Concorrência ou leilão. Assim, a alienação de bens imóveis, quando a aquisição decorrer de dação em pagamento ou procedimento judicial, não exige autorização legislativa. E, além disso, óbvio, é possível utilizar o quê? Tanto a modalidade concorrência quanto a leilão. Você percebeu que aqui, nesse caso, se ela for oriunda lá nos moldes do artigo 19, ela não exige autorização legislativa? Perfeito? É o que fala exatamente aqui, ó. Ela não exige autorização legislativa e ela pode ocorrer tanto pela modalidade concorrência ou pela modalidade leilão. Tá bom? Para alienação de bens imóveis, a licitação é dispensada nas seguintes situações. Esse é o texto do artigo 17. Então, aqui, ó, a licitação, ela será... Deixa eu pegar a caneta vermelha. Dispensada. Dispensada. Aqui, ó, por isso que ele fala, se é dispensada, ele está falando da vedação, a licitação. São as vedações. Nos seguintes casos, vamos lá, da ação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, permuta por outro imóvel que atenda os requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24, ou seja, com prolocação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades e princípios da administração, de investidura, C, ou, perdão, E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, tá bom? Lembre-se aqui, tá, ó, de qualquer esfera de governo, tá? Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. Cai em concurso direto que somente será da mesma esfera. Errado. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, procedimentos de legitimação de posse que trate o artigo 29 da lei 6383, de 76, mediante iniciativa de deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis, de uso comercial de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, inseridos no âmbito de programa de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos ou entidades da administração pública, e, por fim, alienação, concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal, onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares para fins de regularização fundiária atendidos requisitos legais. Além desses casos, a Lei nº 11.195, de 2005, deu redação ao parágrafo 2º do artigo 17, dispondo sobre o caso em que a administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis com licitação dispensada. Perfeito? Foi. Agora, tratando-se de bens móveis, os casos de licitação dispensada são os seguintes. Doação permitida exclusivamente para fins de uso e interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Permuta, permuta é troca, tá, gente? Permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Venda de ações que poderão ser negociadas em Bolsa, observada a legislação específica. D. Venda de títulos na forma da legislação pertinente. é venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades, venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. Perfeito? Então, aqui eu encerrei com vocês o tópico de licitação dispensada, ok? Ou seja, licitação dispensada seria a mesma coisa do que eu falar vedação à licitação. Ou seja, as vedações às licitações, ok? Vamos lá. Agora, eu entro para você na licitação dispensável. O que é licitação dispensável? Já escrevi? Já, mas você coloque de novo no seu material a viabilidade de competição. Porém, a lei faculta. Não confundam isso na hora da prova, tá? Ó, as hipóteses de licitação dispensável também encontram-se taxativamente previstas em lei, ou seja, somente aquele rol que está na lei e pronto, acabou. Perfeito? Foi? E aqui, ó. Aqui é o artigo 24, tá bom? Maria Silva Zanella de Pietro divide as hipóteses de licitação dispensável em quatro grupos, tá? E aí a gente veja agora esses quatro grupos em que ela divide aqui. Vem comigo. Ó, em razão do pequeno valor, incisos 1 e 2 lá do artigo 24, que é até 15 mil reais para obras e serviços de engenharia, que é o 10% do valor, lá no artigo 23, inciso 1, a linha A, e até 8, deixa eu apagar aqui, que ficou bagunçado aqui, e até 8 mil reais para compras e serviços que não sejam de engenharia, ou seja, 10% do valor previsto no artigo 23, inciso 2. Isso daí, cara, para você ficar malandro, é o 10% da modalidade convite, tá bom? O 23, ali que ele está falando, 10% da modalidade convite para consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas, para as autarquias ou fundações qualificadas como agências executivas, os limites acima são aplicados em dobro, 20%. Então, vamos lá. Aqui, eu vou dar uma brechinha aqui, pan, e aí você tem que saber, com relação ao valor, tá? Da dispensa, é 10% do convite. Tá bom? 10% do convite. ou seja, o convite para obras e serviços de engenharia, não é de 150 mil? 10% dá quanto? 15 mil reais. Compras e serviços, em geral, nem até 80 mil? 10% 8 mil reais. Até aqui estamos juntos? Vamos lá. Agora, ele fala aqui o seguinte, que esse limite, ele passa a ser de 10% e vai a ser de quanto? de 20%, de 20%, quando se tratar desses carinhas aqui, sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios públicos, e quando se tratar de que, gente? Sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios públicos, ou então, agências executivas. Ou seja, cuidado, porque em prova, eles adoram colocar agências reguladoras, não é? Falou em valor, 10% da modalidade convite, está bom? 15 e 8 mil. Quando se tratar desses carinhas aqui, o que era de 10%, passa a ser 20%. Está bom? Para quem? Para a sociedade de economia mista, empresa pública, consórcio público, ou agências executivas. Então, se aqui é 15, passa a ser 30 mil. Se aqui é 8, passa a ser 16 mil. Perfeito? Alguma dúvida? Estamos juntos? Foi? Então, esse daí, é o primeiro esqueminha que eu fiz para vocês com relação aos valores. Está bom? Aperto o pause e copia aí. Foi? Vou apagar, hein? Vamos lá. Em razão da sua situação. Então, a gente já falou em razão dos valores, agora vamos falar em razão da sua situação. Ali, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, está lá no inciso 3, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento da situação, que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui no início, você vê situação de emergencial ou calamitosa. Aí eu dou exemplo, quando acontecem aquelas grandes enchentes, desmoronamentos, tá bom? Isso é uma situação emergencial ou calamitosa que pode ensejar numa dispensa. Entendeu? E também aqui, essas obras que só possam ser concluídas num prazo máximo de 180 dias. É aquela famosa obra pública que eles vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Aí quando tem que ficar pronto, aí entra aqui, dentro desse prazo aqui, 180 dias, aí o que eles fazem? Rapidinho, que o negócio fica pronto. Por quê? Eles empurram com a barriga até esse tempo aqui estourar, aí eles vão e contratam por dispensa, ou seja, ferindo o procedimento licitatório. Isso é errado, né? Vamos lá. Licitação deserta ou frustrada. O que é licitação deserta? Pensa comigo, gente. O que tem no deserto? Nada. Seja ele de areia ou de gelo, no deserto não tem nada. Ou seja, licitação deserta é quando não acudirem interessados à licitação. Ou seja, abriu-se o procedimento licitatório, mas ninguém quer contratar com a administração pública. Então, eu tenho a licitação deserta ou então chamada de licitação frustrada. Quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração mantida. Nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. Ou seja, as condições que foram pré-estabelecidas no edital, elas serão mantidas. E não pode ser repetido mais uma vez a publicação daquele edital sob prejuízo, sob pena de prejuízo para a administração pública. Então, ela vai lá e contrata por dispensa de licitação. Perfeito? Foi? Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, por exemplo, a União adquire determinado bem e o coloca no mercado para baixar os preços e normalizar o abastecimento do produto. Exemplo. Ah, sei lá, o arroz e o feijão estão muito, 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 muito caros. Aí, o que a União faz? vai lá e compra aquilo tudo e bota num preço mais barato no mercado para poder normalizar aquilo ali. Perfeito? Vamos lá. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Ou seja, o que significa isso? É a tal da licitação fracassada, que você não pode confundir licitação deserta com licitação fracassada. Licitação deserta, não acudiram interessados. Licitação fracassada, até acudiram interessados. Mas, ou eles eram inabilitados ou os preços praticados eram incompatíveis com os preços usuais de mercado. Tá bom? Nesse caso, a administração dá oito dias úteis para a apresentação de novas propostas. Perfeito? Vamos lá. Só para você não confundir. licitação licitação deserta, ela é diferente da licitação fracassada. a licitação deserta, não acudiram interessados. Então, se não acudiram interessados, a administração comprova que não pode repetir de novo a publicação daquele edital que vai ter prejuízo, ela contrata através de dispensa. na licitação fracassada, propostas incompatíveis. Se as propostas foram incompatíveis com o mercado, ela o quê? Abre o quê? O prazo de oito dias. Para que sejam formuladas novas propostas. Aí sim, se as novas propostas continuarem incompatíveis, aí eu tenho a dispensa. de licitação, nesse caso, a licitação vai ser dispensável. Então, não confunda licitação deserta com licitação fracassada. Aperta o pause e copia isso daí. Foi? Deixa eu apagar. Vamos lá. Continuando. Quando houver a possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto do presidente da república, ouvido o conselho de defesa nacional. na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. O que significa isso? Um remanescente de obra. Eu tive lá a colocação empresa A, B, C e D. Contratei a empresa A que ficou em primeiro e a empresa B ficou em segundo. A empresa A abandonou, largou tudo para lá, não contratou, enfim. Aí eu vou contratar esse remanescente de obras. Então a administração pública contrata a B pelos mesmos preços que foram acordados com a empresa A. Lógico que eu vou preservar aí as correções financeiras relativas a esse negócio. Perfeito? Vamos lá. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. Sublinha ou manifestamente vantajosas para o poder público. Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações e unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada em evento em estada eventual de curta duração e enquanto em portos aeronaves ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional ou de adestramento quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 ou seja 80 mil reais tá bom? que é o valor lá para compras e serviços em geral que não sejam de engenharia da modalidade de convite tá? então a tropa está se deslocando está indo em guerra não precisa fazer licitação está naquela localidade tá? beleza? ou então está fazendo um adestramento um treinamento beleza? até 80 mil vai poder comprar estamos juntos? vamos lá continuando com vocês aqui ó na contratação da coleta e processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo efetuado por associação ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública e para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão lembre-se tá? eu não estou colocando em ordem vocês estão percebendo que eu estou indo por grupos de acordo com a Maria Silva Zanella de Pietro ela fala tá? em razão do objeto aqui ó para compra ou locação de imóvel estimado ao atendimento das finalidades precípuas da administração cuja necessidade de instalação e localização condicionem a sua escolha desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia ou seja é aquele imóvel que a administração quer e somente aquele vai servir para ela se o preço estiver de acordo com especificações de mercado tá tranquilo ela vai comprar direto nas compras de hortifruti grangeiros pão e outros gêneros perecíveis no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes realizadas diretamente com base no preço do dia para a aquisição ou restauração de obras de arte objetos históricos autenticidade certificada desde que compatível ou inerente às finalidades do órgão ou entidade isso aqui já caiu muito em prova tá bom restauração de obra de arte licitação dispensável ok para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessárias a manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia o que que eu quero aqui ó quando tal sublinha isso daqui ó quando tal condição for aqui ó condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia isso daqui quando cai em prova eles modificam exatamente esse trecho aqui tá eles botam independentemente da exclusividade não é quando tal for tá para as compras de material de uso pelas forças armadas com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo quando houver necessidade de manter padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais aéreos terrestres mediante parecer de comissão instituída por decreto ou seja a título de padronização é lógico né gente a exceção de materiais de uso pessoal administrativo que aí não tem nada que padronizar só vai comprar papel chamequinho não relaxa aqui ó o para aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente a pesquisa científica e tecnologia com recursos concedidos pela CAPES pela FINEP pelo CNPQ ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciados pelo CNPQ para esse fim específico na contratação realizada por instituições instituição científica e tecnológica ICT por agência de fomento para transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz do exterior necessariamente justificadas quanto ao preço e a escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força lembrando essa parte eu estou lendo tópico por tópico com vocês aqui dos incisos do artigo 24 porque o que for de suma importância eu sublinho e vou destacando para vocês o que for trabalhado em prova o que for alterado por isso que a gente chega numa parte que acaba sendo chata entendeu mas a lei 8b e 66 a gente tem que fazer o estudo dessa forma na contratação de instituição ou organização pública ou privada com ou sem fins lucrativos para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural do programa nacional de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar e na reforma agrária instituído por lei federal na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o sistema único de saúde o SUS no âmbito da lei 8.080 19 de 90 conforme elencados no ato da direção nacional do SUS inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica beleza aqui ó agora a gente vai em razão da pessoa a gente já foi pelo valor em razão do objeto em razão da pessoa vamos lá em razão da pessoa deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho para vocês leem lembrando tá gente eu não fui na ordem dos incisos eu separei por grupos para ficar mais entendível isso daqui para você assim como a mestre Maria Silva Zanella de Pietro fez tá bom eu copiei exatamente o que ela fez essa distinção essa separação por grupos para poder facilitar a sua compreensão tá para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno União Estado Distrito Federal Municípios Autarquias Fundações Públicas Direito Público de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência dessa lei desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado na contratação de instituição brasileira incumbida rede mental ou estatutariamente de pesquisa do ensino ou do desenvolvimento institucional de instituição dedicada à recuperação social do preso desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos para a impressão dos diários oficiais dos formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais bem como para a prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno por órgão ou entidade que integrem a administração pública criados para esse fim específico ou seja eu tenho um órgão que é criado pela própria administração pública com esse fim e aí ele vai prestar um serviço público para a própria administração para algum órgão interno beleza dispensável essa licitação na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado exemplo que a gente dá a pai na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário permissionário autorizado na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas para aquisição ou alienação de bens prestação ou obtenção de serviços desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado ou seja quando ele fala com as suas subsidiárias seria a Petrobras contratando com a distribuidora BR e vice-versa entendeu para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para a prestação dos serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou convênio de cooperação na contratação de entidades privadas sem fim lucrativos eu quero que você sublinhe isso aqui sem fins lucrativos para a implementação de cisternas e outras tecnologias sociais de acesso a água para consumo humano produção e alimentação para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água e para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que regimental ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta sua autarquia ou fundação em projetos de ensino pesquisa extensão desenvolvimento institucional científico tecnológico e estímulo à inovação inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o sistema único de saúde o SUS e que tenha sido criada para esse fim específico data anterior à vigência dessa lei galera deixa eu explicar uma coisa para vocês a gente o que eu passei aqui para vocês o que eu passei aqui para vocês da parte da licitação dispensável a gente de fato leu um bocado aqui eu li algumas coisas com vocês porque galera letra de lei você não vai fugir disso nunca ainda mais se tratando de 8666 quando vai falar para concurso público tem algumas partes que elas são entendíveis compreendíveis sim mas você tem que ler a letra fria da lei pegando nesse tópico aqui que eu mais li a lei para vocês que foi a parte de licitação dispensável pega bastante esses tópicos que eu sublinhei esses destaques que eu fiz porque é isso que o examinador ele macula que ele modifica em prova ele substitui ele tira um si bota ou ele bota sempre bota um nunca jamais cuidado com isso por isso que você tem que fazer a leitura firme da lei para você não errar isso daí em prova entendeu meus amigos perfeito show de bola eu vou fazer o seguinte com vocês a gente mais uma vez estourou o horário aqui e aí eu vou parar por aqui e eu vou na próxima aula eu começo aqui o procedimento das licitações ok beleza galera eu te agradeço mais uma vez a sua presença saia até o final que pra mim é um sinal de respeito a gente sabe esse finalzinho ele acaba sendo um pouquinho mais arrastado mas é assim que funciona pra estudar a legislação ainda mais a lei 8666 alguns tópicos tem que ser na letra fria da lei beleza por isso que assusta por isso que ninguém gosta e por isso que quem aprende arrebenta em concurso público e é aprovado agradeço a sua presença até o final mais uma vez e te vejo na próxima aula tchau tchau